Olá, veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. Os assuntos que foram debatidos na sessão plenária desta quinta-feira. O Tribunal Regional Eleitoral se prepara para a realização do segundo turno das eleições para presidente da República. O deputado estadual eleito Rodrigo Lago é o próximo entrevistado do programa Direto ao Ponto. E o Dia das Crianças em Pinheiro, que foi recheado de diversão e distribuição de brinquedos, é agora no portal da Assembleia. E a gente começa o portal chamando o repórter Joelson Braga, que vai trazer para a gente o que foi o destaque na sessão plenária desta quinta-feira. Oi, Joelson, boa tarde. Olá, Eli, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Tivemos hoje a sessão ordinária aqui na volta deste feriado e foram poucos pronunciamentos, mas de assuntos relevantes e de interesse dos maranhenses. Mas também ainda num clima de eleição, que passou da última eleição para deputado, a deputada Betel veio ao plenário, que não conseguiu a reeleição, e se pronunciou agradecendo a votação que recebeu na eleição do dia 2. E a gente preparou um resumo do que aconteceu hoje aqui e quem está em casa vai assistir agora. A deputada Betel Gomes abriu os pronunciamentos na sessão desta quinta-feira e agradeceu a votação recebida, apesar de não ter conseguido a reeleição. A parlamentar ressaltou ainda o apoio do partido na disputa eleitoral. Agradeço a Deus por ter me concedido força e coragem para abraçar o desafio de ir para a reeleição. Foi uma campanha limpa, singela, alegre, digna, onde apresentamos nossas propostas, falamos das nossas conquistas e alertamos a população sobre o valor do voto. Tomamos a decisão de ir para a luta, considerando que já havíamos contribuído para o desenvolvimento de nossa cidade, da região e do Maranhão. O deputado Elton do curso se manifestou em defesa dos aprovados em concursos públicos e falou também em defesa do reajuste dos servidores da educação. Nossa luta permanente também em defesa da educação do Estado do Maranhão, em defesa dos professores, do pagamento do reajuste de 33,24%, da aplicação dos recursos do Fundeb e também dos pagamentos dos precatórios do Fundef. E eu quero destacar nossa luta permanente em defesa dos professores do Estado do Maranhão. O Parlamento Estadual voltará a se reunir em sessão ordinária na próxima terça-feira, a partir das 9h30 da manhã, no plenário deputado na Jibiaico, sede do Poder Legislativo Estadual, na capital maranhense. A Caixa Econômica Federal lançou a campanha Você no Azul, que disponibiliza descontos de até 90% para regularização de dívidas de créditos comerciais de pessoas físicas e jurídicas. A maioria vai poder liquidar seus débitos por até R$ 1.000. Desde 2017, a campanha de recuperação de crédito estimulando a quitação à vista de qualquer tipo de modalidade de crédito, exceto habitação e agro. As propostas da campanha Você no Azul 2022 estão habilitadas para efetivação por meio do site caixa.gov.br e pelo WhatsApp da Caixa 0800-104-0104. E no próximo dia 30 de outubro, os eleitores vão mais uma vez às urnas para decidir quem vai ser o próximo presidente da República. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, a votação tende a ser mais rápida do que no primeiro turno. O TRE já se prepara também para as auditorias que comprovam a segurança da votação. Lembrando que quem não votou no dia 2 de outubro vai poder votar sem problemas no segundo turno. No dia 30 de outubro, o eleitor do Maranhão vai votar em apenas um candidato. É que aqui no Estado, o segundo turno é somente para a escolha de presidente da República. Por isso, tudo indica que teremos uma votação mais rápida e menos filas. No primeiro turno, alguns eleitores chegaram a ficar quase dois minutos em frente à urna. A votação só encerrou no Estado depois da meia-noite. Tivemos aqui no Maranhão o tempo médio de 1 minuto e 38 segundos para cada eleitor votar. Muito parecido com aquele tempo que a gente obteve na eleição simulada de Bela Vista, que foi de 1h46. Mas, infelizmente, a gente não consegue fazer uma eleição simulada entre o primeiro e o segundo turno para antever qual seria o tempo de votação do segundo turno. Mas, com certeza, um tempo muito menor, uma vez que só teremos uma votação. O TRE Maranhão espera os mais de 5 milhões e 40 mil eleitores do Estado novamente neste segundo turno. Lembrando que quem não votou no dia 12 de outubro, mas está em situação regular com a justiça eleitoral, pode comparecer tranquilamente para votar no dia 30 de outubro, no segundo turno. Isso porque cada turno de votação é uma eleição independente. Agora sim, quem faltou no primeiro turno não deve esquecer de justificar a ausência até o dia 1º de dezembro. Todos os eleitores que estão aptos a votar nessa eleição, independente de terem votado ou não no primeiro turno, eles continuam aptos a votar no segundo turno da eleição. Então, a princípio, não há qualquer alteração em relação à questão dos eleitores aptos a votar. A mudança mais clara e evidente que a gente tem é a redução do número de cargos em disputa, que no caso aqui do Maranhão, a gente só está participando da eleição presidencial. Com relação às urnas eletrônicas, quase 17 mil equipamentos estarão novamente espalhados pelo Estado. E o Tribunal Regional Eleitoral se prepara mais uma vez para as auditorias que comprovam a segurança da votação. É uma preparação bem mais rápida do que aconteceu no primeiro turno. Mas todos aqueles procedimentos vão acontecer, inclusive relacionados às auditorias. As auditorias estarão liberadas, vamos ter auditoria de integridade no dia da eleição, vão ter que sortear novas urnas, escolher novas urnas para vir para cá, para São Luís, para participar dessa auditoria. Ou seja, é muito semelhante ao que aconteceu no primeiro turno. O trabalho não muda muito, não. E veja no próximo bloco, o deputado estadual eleito Rodrigo Lago é o entrevistado do programa Direto ao Ponto. E a distribuição de brinquedos e muita diversão que marcou o Dia das Crianças no município de Pinheiro. É o que você acompanha logo após o intervalo. O programa Direto ao Ponto deu início a mais uma série de entrevistas e desta vez a jornalista Silvia Tereza está conversando com os deputados estaduais eleitos para o próximo quadriênio do Legislativo maranhense. Depois de entrevistar o ex-secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, dessa vez o convidado é o ex-secretário de Agricultura Familiar e deputado eleito Rodrigo Lago. O deputado estadual eleito Rodrigo Lago foi o segundo convidado da série de entrevistas do programa Direto ao Ponto, apresentado por Silvia Tereza, jornalista e diretora adjunta de comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão. Durante o programa, personalidades políticas e autoridades públicas conversam com a jornalista sobre temas importantes para a sociedade. A nova série do Direto ao Ponto é uma oportunidade para o público conhecer os candidatos eleitos e reeleitos para assumir o cargo de deputado estadual a partir de 2023. Direto ao Ponto é veiculado pela TV Assembleia, canal 9.2, todas as sextas-feiras, às 10h30 da manhã. O deputado Rodrigo Lago, que é do PCdoB e também fez uma campanha muito bonita e chegou hoje eleito. Vai discutir com a gente aqui a política estadual, um pouco da política nacional, bastidores políticos e as expectativas para o mandato dele mesmo, né, que está aí cheio de expectativa. O advogado Rodrigo Pires Ferreira Lago nasceu em São Luís. O ex-secretário de Agricultura Familiar já foi secretário de Transparência e Controle e chegou a acumular o cargo de secretário da Casa Civil no primeiro mandato de Flávio Dino. Ele foi eleito pela primeira vez ao cargo de deputado estadual com 43.292 votos pelo PCdoB na coligação Federação Brasil da Esperança. Grande expectativa, a segunda maior bancada é a do PCdoB, eu faço parte do PCdoB, time liderado aí também pelo presidente Altelino Neto, que também se reelegeu. É uma bancada boa, apoiando o governo Carlos Brandão. Graças a Deus ganhamos as eleições aqui no Maranhão, agora estamos enfrentando o segundo turno das eleições, também lutando pela eleição do presidente Lula. Então, é uma bancada forte, unida para garantir exatamente a continuidade desse programa de transformação do Maranhão, iniciado pelo governador Flávio Dino e agora sendo continuado pelo governador Carlos Brandão, reeleito no primeiro turno. Na ocasião, Rodrigo Lago também destacou a importância da participação no programa Direto ao Ponto. Eu acho muito importante o papel da imprensa como um todo, porque é um momento que nós, agentes públicos, prestamos conta para a sociedade do que fizemos na administração pública, do que planejamos fazer. Então, eu sempre valorizo o papel da imprensa, da comunicação social, dos órgãos públicos, das instituições públicas. Aqui a TV Assembleia também sempre de parabéns, porque divulga a atuação dos parlamentares, todos eles, do governo e da oposição. Então, é um importante canal de prestação de contas para a sociedade. Por isso que sempre que sou convidado, estou à disponibilidade, meu tempo está disponível para prestar contas para a sociedade, respeitando muito a imprensa. Lembrando que o programa inédito Direto ao Ponto vai ao ar toda sexta-feira, às 10h30 da manhã, com reprises durante a nossa programação. E o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Otelino Neto, participou de uma festa para homenagear o Dia das Crianças no município de Pinheiro. As atividades organizadas pela vice-prefeita de Pinheiro e suplente de senadora Ana Paula Lobato já virou tradição na Baixada Maranhense. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, acompanhou a vice-prefeita de Pinheiro e suplente de senadora eleita Ana Paula Lobato em uma ação social em homenagem ao Dia das Crianças. A ação foi realizada na Praça da Matriz na noite da última terça-feira em Pinheiro. Foi um momento de alegria e confraternização. Estou muito feliz em estar aqui hoje acompanhando a Ana Paula nessa ação social, distribuindo brinquedos para as crianças, tendo em vista que nesta quarta-feira é o Dia das Crianças, ao mesmo tempo propiciando o lazer, confraternizando com as mães, com os pais. E esse é um trabalho que ela faz sempre e eu fico muito contente em poder apoiar e sempre que posso estar com ela. Pipoca, algodão doce e muitos presentes. Uma combinação perfeita para a alegria da garotada. A festa já está virando tradição na Princesa da Baixada. Este foi o terceiro ano consecutivo em que Ana Paula realiza a ação voltada para as crianças. Este ano, a comemoração aconteceu no bairro da Matriz e teve um gostinho de saudade, porque foi aqui que a Ana Paula nasceu e viveu a sua infância. Este ano escolhemos a Matriz, que também é meu bairro, que eu tenho carinho muito grande. Escolhi fazer para as crianças do bairro da Matriz. E logo que eu cheguei aqui, fui recebida com um abraço coletivo de todas as crianças. E isso é o que mais importa para a gente, ver essa alegria, eles felizes, se divertindo, recebendo presentes, lanchando. O clima de alegria e diversão deram o tom da festa. E a cada presente recebido, um sorriso. Essa festa aqui está muito bacana, meu presente, mais ainda. Se eu gostei muito, agora só vou ter me brincar. A festa foi muito legal, porque é bastante. Legal, brincar em todos os brinquedos. E claro que presentear o filho alegra o coração da mãe. Não é, Dona Maria do Rosário? As crianças felizes, e é muito gratificante, né? Um dia de hoje, cada um receber um presentinho. Todas as crianças ficam felizes. Um detalhe é que a comemoração do Dia das Crianças, organizada pela vice-prefeita, sempre contempla um bairro diferente a cada ano. Assim, oportuniza que a meninada de toda a cidade possa ganhar um presente. Trazer a diversão para essas crianças, para a gente, é uma satisfação muito imensa. A gente ainda tem um reflexo da pandemia, que ainda deixou várias famílias sem condições ainda de realizar alguns sonhos. E realizar o sonho de uma criança é muito gratificante. E o clima de gratidão estava no ar. É que muitas vezes, o que alegra não é só o presente. Mas saber que teve alguém que dedicou tempo e carinho para escolher algo que faz outra pessoa feliz. O portal fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br.tv A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto